Olá, muito boa tarde! Com você ligado na Globo Nordeste, falamos ao vivo aqui do estádio do Arruda. Aí as imagens do Globocop trazendo todo o clima da decisão. Lá do alto, o estádio José do Rego Maciel, o estádio do Arruda, lotado para o Clássico das Multidões. O segundo e último jogo da final do Pernambucano 2011. Santa Cruz e Esporte frente a frente, as duas maiores torcidas de Pernambuco. Vamos acompanhar, vai começar a decisão. O último jogo do Campeonato Pernambucano de 2011 autoriza o árbitro, começa o jogo aqui no estádio do Arruda. Vale o título Pernambucano de 2011. Tem bola dominada, o Esporte ali com o goleiro madrão. Ali em Paraíba, suspendeu, desvio de cabeça, foi do Everton Senna. Pegou mal na bola, Carlinhos Bala, só tiro de meta para o Santa. Daniel Paulista, também de cabeça faz o toque. Bala na passagem do Renato, ali para cima do Renatinho, ganhou espaço, fez o cruzamento, vai chegar Bruno Mineiro! De cabeça, Bruno Mineiro jogou para fora! A primeira chegada mais perigosa do jogo agitou o técnico Hélio dos Anjos. Chegou forte o time do Esporte e com perigo no cruzamento do Renato. Ainda houve o desvio do Geovânio. E o Bruno Mineiro tentou de cabeça, mandou por cima. Não sei se esse desvio do Geovânio... A questão de mostrar ali o cronômetro, né? Renato, tentou a jogada na frente, está impedido o Bruno Mineiro. Marcou, Márcio, Eustáquio e Santiago. Preciso. Preciso, Renato, o Bruno... O Geovânio, né? Então, olha Landu, sobrou para ele a chance. Magrão, saiu Magrão! Nos pés de Landu, que teve a chance, ficou frente a frente. Quando balançou o corpo, perdeu o tempo da bola. Aí, o Magrão cresceu na frente dele. Depois dessa disputa, a bola sobrou para o Landu. Veja aí, na hora de dominar, a bola escapou. Foi um tempo suficiente para o Magrão crescer ali na frente de Landu. A bola explodiu no peito do goleiro do esporte. Renato. Na frente, Daniel Paulista. Geovânio saiu na marcação, ele cruza. Bruno Mineiro, olha a chance, Thiago! Thiago Cardoso! Ficou de frente ali, o Bruno Mineiro com a chance de fazer o gol na hora do arremate da finalização. Até parece que escorregou. Reveja o cruzamento do Daniel Paulista. A bola chegou para bater de primeira. Ele não conseguiu a finalização como queria. E Thiago Cardoso faz a defesa. Já a trabalha está na pequena área. Você vai ver, o bala está na pequena área. Tentando atrapalhar a visão do goleiro Thiago Cardoso. O Alex Bruno chega, conversa também com ele por ali. Já já o Valdomiro vai explicar se vale, se pode. O Alex Bruno também está ali. Com dois jogadores do esporte na pequena área. Nada impede aquilo ali, só que os dois estão em posição de impedimento. A bala correu para dentro do gol. Na cobrança, Toby tentou de cabeça, jogou por cima. Na hora que o gol foi absolutamente iguais. Wesley escorregou, mas mesmo assim chutou com perigo. Tirou o Magrão, o Landu, tocou no meio. Está por ali o Leandro Souza. Montoya quem chega para rasgar. Outro ângulo, aquela cobrança de Wesley, que ele acabou escorregando na cobrança. E a defesa de segurança do Magrão. Batendo de lado. Técnico do Hélio dos Anjos. Carlos Bala tentou de perna esquerda, Thiago Cardoso. Tentou o passe para o Landu, nas costas de Hamilton. Está impedido o Landu. Alessandro Rocha Matos. Foi quem marcou o impedimento. Um pouquinho à frente, Renato. Vai tentar chegar aqui para fazer um cruzamento. Levantou a bola. Cabeçada de Memo. Assim. Tentou o drible ali para cima de Memo. Levou vantagem o jogador do Santa. Thiago Cunha. Acelera Thiago Cunha. Bola para Gilberto. Cabeçada para o gol. Magrão! Por cima do Montoya. Que lance, Lúcio Cunha. Cruzamento do Thiago Cunha. Muito bem feito, né? Era aquela coisa da mexida, né? Como fala. Suba Milton. Vai chegando com perigo. Desvio. Nenhum desvio. Só tiro de meta para o Santa. Gol! Na entrada da área. Tadeu. Chegou, disputou no alto. E para fora. Para fora. Escanteio. Escanteio para o time do esporte. O torcedor. Impulso ali. Reagiu a torcedora. Teve uma boa oportunidade agora. A disputa foi do Tobi lá no alto. Aí depois o Tadeu chegou. Tentou chutar. Mas aí a defesa do Santa foi mais rápida. Em recuperação, hein? Do Geovânio. O jogo Tete. Passe para o Gilberto. De pé esquerdo. O cruzamento direto para fora. Chegar. Memo. A chance do Santa. O chute cruzado. Hamilton. Jogo de cabeça do Alex Bruno. O pro Santa. Botou o Memo lá no ataque. Tocou de um lado. Pegou do outro. Tirou o tobe da jogada. Tiago Cunha espera o cruzamento. Ele tenta por baixo. Vai sobrar para Gilberto. Errou na hora do chute. Teve a chance de fazer o gol do Tricolor aqui no Arruda. Errou na hora da finalização. Eu adoro o Rodrigo. Rolou sim, Rebrão. Uma bronca. Ele queria um cartão nesse lance para o Hamilton. Olha só. E aí o juiz não deu o cartão. O árbitro foi lá reclamar do Zepp. Deu para o Zé se acalmar. Que chance perdeu o Gilberto, hein? Rebrão. Diga. A última mudança do esporte daqui a pouco. Chegou para o Gilberto. A bola é para o Memo. Ele contra o Romerito. Memo. Ajeitou para o Tiago Cunha. Magrão! E Montanha de cabeça joga para fora. Escanteio para o time do Santa que quase chega ao gol. A torcida do Santa é uma alegria só. Veja de novo. Efezaça no Magrão. E tem rei de balançando. É mais uma torcida que comemora. Lembra. Lá do direito. Autoriza salvo o Espílula. Quem parte para a cobrança é Gilberto. Em cima da barreira. Este é Tete. Levantou. Está impedido. Já estava sendo marcado o impedimento de Tiago Cunha. Globo. A gente se liga em você. Casas Bahia. Novidade e dedicação fazem nossa história. Vai tentar o chute. Tiago Cunha bate para fora. Parece que mudou a história. Agora é o Santa que pressiona. E o Sporting quem tenta. Jogo na Vila Belmiro. O Santos vai conquistando o título paulista. Renato faz o cruzamento. Ciro escorrega. Paraíba. De cabeça. Tentou o Romerito. Tadeu ali também na jogada. Chega a defesa do Santa. Olha a chance. Ciro. Em cima de Tiago Cardoso. Daniel. A bola sobrou. Renato. Por cima do gol. Lamenta o torcedor do Sport. Vibra o torcedor do Santa aqui no estádio do Arruda. Teve perto de fazer o gol. Romerito ainda tocou para Ciro. Que explodiu no Tiago Cardoso depois. O Daniel Paulista tentou na sobra. Renato mandou por cima. Olha só onde foi o Geovânio para fazer esse bloqueio. Impressionante. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola. Existem razões para acreditar. Os bons são maioria. ...que não foram relacionados. Esperando para confirmar se esse resultado entrar em campo e participarem da festa. Um deles é o Tiago Matias. Bola na área da Sanche e Tete. Ele e o goleiro. Ele e o goleiro. Tete teve a chance do gol também. Olha o cruzamento. A posição era legal. Tentou de primeira e não acertou a bola. Posição legal, né, Bruno? A bola era com a esquerda, né, Bruno? A bola era com a perna esquerda. Só que você vai com a perna direita porque a sua perna é forte, né? O vencedor. E vem bola para a área do Santa. Tiago Cardoso! Chega mais uma ali. O goleiro do Santa tem mais uma. Onde foi exigido. Lateral cobrado. Esporte em cima. 42,5. Renato gira. De pé esquerdo faz o cruzamento. Geovânio! Tete vai tentar mais um contra-ataque. O time do Santa. A saída ali pelo lado direito com o Wesley. Só tem ele lá. Olha o Tiago Matias onde está. 2 a 0 sobre o Atlético. E aqui a festa é do Santa. Pouco mais de um minuto. Para o torcedor gritar. Ele já está no clima. Ele já está gritando é campeão. Você já se considera campeão, Spock? Você conversa. É uma humilhação para o esporte. Um time rico desse. É humilhação. O Santa é o campeão pernambucano de 2011. Falta muito pouco para isso se confirmar. Escanteio para o esporte. Cobrança de Marcelinho paraíba. O desvio de Leandro Souza. Renato tem mais uma chance. O chute. A bola está viva. Briga pela bola. Ainda Renato vai para o chão. O árbitro marca a pena. Pênalti. Pênalti para o esporte no último minuto do jogo. Pênalti para o esporte. Geovânio conversa com o Salve e o Espínola. A chance do esporte ali. A discussão do Renato com o Marcelinho paraíba. O torcedor do esporte boa parte já deixou o estádio, né? Mas quem ficou ainda vai ver a cobrança do pênalti. Mas aí, numa situação dessa. Ele tinha mostrado ali os três minutos de acréscimo. O gol acontece no último minuto. Será que vai ter tempo para mais alguma coisa depois da cobrança do pênalti, Valdo Lino? Não. Agora, o pênalti foi marcado. É o único tiro livre que tem que ser cobrado. Olha o lance. É, ele dá o ganchinho. Renato feito um pouquinho, mas há o gancho. Terminou na Bahia. E o Bahia de Feira de Santana é o campeão baiano de 2011. E a tranquilidade e a segurança, porque o Arco marcou a penalidade e o jogador de Santa Cruz não reclamaram. Já passamos dos 45. A chance do esporte com o Marcelinho paraíba. Autorizou o Salvinho Espínola. Paraíba para o gol! Gol do esporte! E Salvinho Espínola pediu a bola. Termina! E agora a confusão, a briga do Everton Senna com o Marcelinho paraíba. Fechou o tempo aqui. Jogadores dentro de campo. A torcida na arquibancada faz a festa, mas lamentavelmente, no fim, alguns jogadores perderam a cabeça. A festa é do Santa Cruz. O Santa é campeão pernambucano pela 25ª vez.